Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Marques e dessa vez a gente voltou agora pra cidade de Nova York, aqui no Subway Surfers. Eles não deram nenhuma roupa nova agora pro Tony, porém veio um board novo, que agora a gente ganhou um táxi amarelo, que eu já vou mostrar pra vocês. Antes de eu entrar lá, já deixa o like, já dá aquela compartilhada, comenta aqui embaixo, já pra ajudar o canal e a gente sempre continuar postando as atualizações aí do Subway pra vocês. Lembrando que eu também vou deixar o link do aplicativo pra vocês poderem jogar o game assim no modo horizontal e também vou deixar aí pra vocês a versão hack com moedas e chaves infinitas. Então vamos dar uma olhadinha aqui como tá o Tony. Ele não veio nenhuma melhoria, ele ainda continua do mesmo jeito, não mudou nada, mas a gente ganhou dessa vez então o táxi amarelo. Esse é um novo veículo que veio, a gente não tinha ele ainda então é um ponto positivo, porém não é tudo que a gente queria. A gente queria pelo menos um personagem novo ou uma roupa nova, que é o que eles sempre entregavam pra gente. Vamos dar uma olhada então como tá essa cidade, a cidade de Nova York, ver se veio alguma coisa legal, se veio alguma coisa bacana pra gente utilizar aqui. Mês passado eu acabei não postando pra vocês aí a atualização que veio, mas tamo aí novamente. Lembrando de novo que quem quiser jogar o game desse jeito, horizontal, eu vou deixar o link na descrição do APK pra vocês poderem baixar. Ele roda direitinho, não tem problema nenhum, ele não tá dando crash, não tá crashando, não tá caindo. Então dá pra vocês jogarem o game certinho desse modo horizontal também, beleza? Eu não sei porque aquilo ainda não soltou essa versão pra gente poder jogar, pra gente poder escolher se a gente quer jogar assim ou não. Mas ela existe e dá pra jogar assim sim, que é a versão que normalmente você consegue jogar nos tablets. Eu já vi jogando assim há mais de um ano o Subway e ele nunca deu problema comigo. Olha o cenário aqui do lado, um bosque aqui do lado esquerdo e direito. Tá bacana, tá bonitinho. Porém eu não vi nada que se mexe ali. Olha o rato ali, mano. Opa! Vamos soltar o board aqui pra se acaso acontecer algum deslize, eu não acabar estourando e perdendo o personagem. Vamos ao milhão aqui. Já estamos com 300 moedas. Tentar fazer umas 2 mil moedas pra vocês aqui. Que eu acredito que já vai ter dado pra gente ver bastante coisa aqui do cenário. Eles colocaram uns grafites, uns desenhos ali, mano. Dizendo uns skates e tal. Ó, um jetpack. Passando aqui por cima. Beleza, vamos por aqui a milhão. Opa! Vamos vacilar, tentando pegar o máximo possível. Olha que da hora aqui essa parte. Cara, essa cidade aqui, ela não tá tão customizada. Eu já tô jogando já faz um tempinho, ó. A gente já tá com quase mil moedas. E eu não vi nada de movimentação assim bacana no cenário. Tem os carrinhos passando ali em cima. Mas nada assim que nem a última cidade que a gente tava jogando, né? A passada. A cidade passada tava bonita. A cidade passada estava bonita. Tava legal. Ó, tem o carrinho passando ali em cima. O táxi e tal. Vamos pegar aqui mais um. Opa, mais um token. Beleza. Ó o boot aqui pra gente. Dá aquele, opa, pulou maroto. Soltar o board aqui. Assim, você só quer se divertir com o game. E não se preocupe em perder o seu progresso. Eu vou deixar na descrição, então, a versão hack. Assim que meu colega disponibilizar. Pra vocês poderem jogar com moedas lichadas infinitas. Mas, quando o game atualizar, vocês vão perder tudo. E vai voltar tudo do zero, certo? Lembrando que sempre que vocês usem ou usarem a versão hack, vocês sempre vão ir e voltar do zero. Vamos, então, mostrar agora pra vocês todos os personagens, todos os boards, todas as roupas e todos os poderes de 2012 até agosto de 2018. Então, vamos lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 Legendas por Querida Criança de Deus.